Olá, meninos e meninas! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Sandra Ramírez e vim aqui fazer com vocês hoje esse lindo lacinho da saia Solange, ok? Então, eu já fiz aqui um branquinho e esse aqui que é do nosso vestidinho que eu já mostrei para vocês. Eu vou fazer com vocês agora o lacinho e a trama de cima e a trama do lacinho também, ok? Aqui ela ainda está, não finalizei, ainda está aqui com o fio. Vamos então fazer, meninas, esse lacinho lindo com essa trama que fica bem bonito em qualquer peça que você for colocar, em uma flor, em um detalhe a mais que você quer aí na sua peça. Fica linda, maravilhosa! Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma aula cheia da presença dEle, nos dê sabedoria, que Ele nos inspire, né? E que Ele ser conosco nessa aula, onde que você estiver nesse momento, receba a presença e o abraço do Espírito Santo de Deus, meninas! Então, meninas, para fazer esse lacinho, deixa eu dar um zoom aqui, eu vou precisar de um anel mágico. Estou trabalhando aqui com a linha Princesa e a agulha número 2, tá? E você trabalha aí de acordo com a agulha que você tem na sua casa e da sua preferência. Então, eu venho aqui, coloco aqui meus dois dedos juntos, pego a minha linha, o meu fio, passo uma vez e passo a segunda vez por trás desse fio. Pego a minha agulha, puxo aqui e pego a pontinha que ficou aqui, ó, e puxo. Puxei, fechei, soltei e ficou desse jeitinho aqui. Aqui eu vou fazer uma correntinha e cinco pontos baixos. Então, vamos lá. Um ponto baixo, dois pontos baixos, três, quatro, cinco pontos baixos. Uma correntinha e vou fazer dez pontos altos. Lacei a minha agulha, vamos lá. Dentro da argolinha, vou colocar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos, uma correntinha e cinco pontos baixos. Fechei um pouquinho o meu nozinho, um pouquinho, fiz uma correntinha, pegando nas duas pontinhas, eu vou fazer cinco pontos baixos. Então, vamos lá. um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Uma correntinha e dez pontos altos. Lacei, fiz uma correntinha, lacei a minha agulha, venho aqui dentro do lacinho, do nozinho, vou fazer dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Uma correntinha e cinco pontos baixos. Vou fechar aqui um pouquinho o meu nó, meu nozinho. Não, eu já fiz cinco, perdão. Comecei com cinco pontos baixos, né? Fiz um pouquinho, eu vou fazer um pouquinho o meu nozinho. Fiz uma correntinha, então, vem aqui dentro, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou puxar aqui bem o meu nozinho, fechar um pouquinho o meu, esse buraquinho aqui, peguei essa pontinha aqui que sobrou, dou uma puxadinha e fecha um pouquinho esse buraquinho que fica aqui, certo? aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fazer cinco pontos baixos. Um ponto baixo em cima de cada pontinho, tá? Puxei muito, não aperta muito, como eu fiz aqui, porque senão fica difícil de fazer os pontos baixos, como tá difícil aqui pra mim, ó. procura apertar, na verdade, só quando você terminar, aí você puxa, tá? Então, aqui, ó, apertei tanto que ficou difícil agora. Então, vamos lá. Um ponto baixo, um ponto baixo em cima de cada pontinho baixo aqui de base. dois, três, quatro, cinco pontos baixos, cinco. vou fazer uma correntinha, lacei a minha agulha, vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto, em cima do primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto, ó, um ponto alto, vou fazer uma, duas, três correntinhas e um picôzinho, prendi com um ponto baixo. um picô. Um picô. Lacei a minha agulha, vou fazer o segundo ponto alto. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base com um picô. Fiz um ponto alto, vou fazer uma, duas, três correntinhas, vem aqui e prendo com um picôzinho. Lacei a minha agulha, vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou prender aqui um picôzinho. Com um ponto baixo vai ficar um picô. Lacei a minha agulha, vou fazer um picôzinho. Vou fazer um picôzinho. Lacei a minha agulha, venho no próximo pontinho, fiz um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e vou fazer um picôzinho. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto alto com picô. Olha, tá ficando desse jeitinho. Então, aqui eu fiz cinco. Vamos lá. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base, uma, duas, três correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo que vai formar um picô. Lacei, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, prendo aqui com um ponto baixo, vai formar um picôzinho. Mais um ponto alto. Enganchou. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo, mais um picôzinho. Então, aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito. Oito, nove, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, venho aqui e prendo com um ponto baixo, mais um picôzinho. Fizemos nove, agora vamos fazer o décimo aqui em cima do último pontinho. Um ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, nos pontos baixos, cinco pontos baixos, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Não aperta muito o seu pontinho, para não ficar difícil como ficou o meu aqui. Apertei muito, ficou difícil de puxar. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base, até formar cinco pontos baixos, certo? Cinco pontos baixos, olha, uma correntinha, lacei a minha agulha, venho aqui no primeiro pontinho e vou começar a fazer os meus dez pontos altos. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, vou prender com um ponto baixo e vai formar um picô. Um ponto alto, ponto alto sobre ponto alto de base, uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço um picôzinho. Lacei a minha agulha, venho no próximo pontinho, vou fazer um ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, vou prender com um ponto baixo, um picô. Mais um picôzinho, lacei, venho no próximo pontinho, um ponto alto. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, prender com um ponto baixo, assim até ficar dez pontos altos com picô. Um, dois, três, três, e prendo com um ponto baixo. Aqui nós temos dois, quatro, seis, sete, oito, uma, duas, três correntinhas, prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, oito, nove, uma, duas, três correntinhas, prendo com um ponto baixo. E aqui o décimo. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, e prendo com um ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. Um, são cinco no total, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Olha. Olha. Olha que bonito que fica. Deixa eu cortar aqui. Aqui eu vou finalizar, vou cortar aqui o meu fio. Puxei. Certo? E vou trazer a pontinha do meu fio aqui pra trás do meu trabalho. Trouxe pra trás do meu trabalho. Acertar aqui o meu lacinho. Que ficou desse jeitinho aqui. Olha. Desse jeitinho. Aí, agora que era pra hora de puxar, né? Pra ele ficar bem apertadinho aqui o... Deixa eu dar um nozinho logo aqui, pra cortar essas pontas. Vamos dar um nozinho. Depois eu queimo, venho com o meu isqueiro. Finalizo a pontinha queimando com o isqueiro. Ó, dei um nozinho. Vou cortar aqui, vou deixar uma pontinha pra depois queimar. Ai, minha pérolazinha. Acertei aqui, depois eu vou queimar essa pontinha. Vamos fazer agora o... A trama aqui do meio. Vai ficar assim o nosso lacinho. Olha que bonito. Vai ficar desse jeitinho. Então, vamos fazer agora a trama, meninas. Bom, eu já mostrei pra vocês. Eu uso aqui essa linha. 0,25. Ela é de pesca. E aí, você vai fazer com o tamanho de pérola que você desejar. Ou que você tiver na sua casa. Essa traminha aqui do meio, essa pequenininha, aqui, eu gosto de fazer com a pérola menor. Mas, você pode fazer com um pouquinho maior que essa, que fica bonita também. E no meio dela, eu gosto de usar uma pérola maior, tá? Pra dar um destaque. Então, eu peguei aqui, 30 centímetros do meu fio de pesca. E vou passar aqui com a pérola pequena, 7 pérolazinhas. Aqui no meu deu 7, porque do tamanho da minha pérola, né? Se você for fazer com maior, você pode por 6, você pode por 8. Vai depender do tamanho da pérola que você vai usar. E o tamanho que você desejar, tá? Então, aqui eu tô passando. Vou passar 7 pérolazinhas dessa pequena. Vou mostrar aqui pra vocês a pérola que eu uso. É 4, 5, 6, 7. Essa pérola aqui, meninas, ela não tem numeração. Ela vem num saquinho, mas não tem número. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho vários tamanhos. E essa aqui, ela não tem numeração. Pra quem mora em Belo Horizonte, eu comprei lá na loja Bibelô. Ela vem esse saquinho aqui. Tem todos os tamanhos. Eu tenho, acho que, uns 4, 5 tamanhos. E a pérola do meio, também, eu não tenho tamanho. É número. Tenho só, assim, o tamanho. Certo? Então, você vai pegar a pérola que você quiser, a cor que você quiser, que tem todas as cores, também, bem bonito. Ó, coloquei aqui 7 pérolas. E vou dar aqui a volta nessas pérolas. Certo? Fiz isso. Não, vamos dar um nozinho. Vamos dar um nozinho aqui primeiro. Fechar ela. Ó, dei um nozinho. Fechei. Só que, pra eu dar esse nozinho, eu vou ter que medir aqui a ponta, tá? Eu gosto que fica ponta com ponta, porque eu ainda vou usar essa pontinha. Então, coloquei 7 pérolas. Dei um nozinho. E mais um nozinho, pra segurar bem. Certo? Tá bem segura. O que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar com um fio. Aqui tá a ponta. Olha, a ponta do meu fio. Vou pegar uma pontinha e vou voltar entre as pérolas, entre 3 ou 4 pérolas. Vamos ver. Olha, voltei em duas. E vou voltar em mais uma. Aqui, ó. Passei aqui, novamente, no buraquinho. Estou voltando com esse fio. Então, ficou assim, ó. Meio com meio. Não aperta muito pra não ficar feia. Aqui, uma ponta aqui e a outra ponta aqui, tá? Dessa pérola. Então, da minha ponta aqui na pérola. Vou passar mais uma, porque eu achei que vai ficar torto. Então, passei aqui mais uma pérola. A minha pontinha. A pontinha do meu fio. Tá passando em duas. Eu quero só em uma. Aqui, eu vou vir aqui e vou passar aqui. Ó, saiu. Tá vendo? Passei em mais uma. Ficou assim, ó. Uma ponta aqui. E a outra ponta aqui. Vou pegar a minha pérola maior e vou medir aqui. Olha, vai ficar certinho. Então, peguei uma pérola maior. Coloquei aqui no meio. Ficou certinho. O que que eu vou fazer? Vou pegar as duas pontas. Uma ponta de cada lado. E vou cruzar essa pérola aqui. Vou passar da direita para a esquerda. Passei. Agora, eu vou pegar da esquerda para a direita. Passei. Passei e puxei. Olha. Ela encaixa direitinho. Certo? Passei. Se você quiser colocar sete pérolazinhas, ela vai ficar bem bacana também. Passei, certo? Agora, eu vou voltar com essas pontinhas. Olha. Passei aqui. Vou voltar com a pontinha do meu fio dentro da pérolazinha. Da pequena. Uma pérola. Bastante paciência. Ainda mais eu que tomei a cegueta. Ó. Passei. Aqui a pontinha dela. Puxei. Passei em mais uma pérola. Saiu aqui, ó. Vou puxar. Puxei. Certo? Aqui a mesma coisa. Pego o outro lado do outro fio. E venho voltando aqui dentro das pérolazinhas. Venho aqui. Volto mais uma pérolazinha. Ó. Saiu aqui. Puxei. Volto aqui mais uma pérolazinha. Saiu aqui. Tá difícil. Ó. Saiu aqui. Puxei. Certo? Olha só como fica bem certinho. Bem certinho mesmo. Fica linda. Aí você vai pegar, vai caminhar com uma das pernas até encontrar aqui, tá? Você vem caminhando, passando por dentro da pérola, a perninha, até encontrar as duas pontinhas. Por isso, não pode colocar muito pouquinho fio, porque a gente usa esse fio pra costurar a pérola, pra ela ficar bem certinha. Ó. Vem aqui. Passei. Tá difícil aqui essa. Então, vamos vir com essa pra cá. Peguei o outro lado e vou caminhar aqui. Olha. Saiu aqui. O vento tá batendo muito aqui em cima de mim. Tá muito quente hoje. Olha. Saiu. Vou vir mais uma. E vamos puxando. Ó. Saiu aqui. Puxei. Falta mais uma só pra encontrar as duas perninhas. Então, eu venho aqui. Passo no buraquinho da pérola. Que difícil. Misericórdia. Vou passar aqui, gente. E aí, eu volto. Deixa eu tentar aqui do outro lado. É um desafio. Agora, pra mim, passar essa... Essa perninha aqui dentro dessa pérolazinha, que não quer passar de jeito nenhum. Certo? Agora, virou um desafio pra Sandra Ramírez. Vamos lá. Passar aqui, ó. Puxei aqui. Vamos ver se agora vai. Não foi. Vou cortar aqui a pontinha. Pode ser que tá enganchando. Vamos ver o vídeo todo pra passar uma perninha de um fio em um buraquinho de uma pérola. Então, vou passar aqui e volto com vocês. Passei, gente. Passei, gente. Consegui, ó. Puxei aqui a pontinha. Encontrei aqui as duas perninhas. Tá vendo? Encontrei as duas perninhas. Agora, eu vou dar dois nozinhos. Um, dois nozinhos. O que que eu vou fazer agora? Eu não quero que fica aparecendo o nozinho. Outro desafio. Eu vou passar essas duas perninhas dentro dessa pérola aqui. Ó. Venho aqui e passo uma perninha. Vou tentar fazer aqui com vocês. Senão, ó. Passou uma. Certo? E vou passar mais uma no mesmo buraquinho. Na mesma pérola. Aqui. Aí, eu vou puxar. Ó. Ela tá aqui. Certo? Aqui tá o nozinho. Eu vou puxar. O nozinho ficou aqui dentro. Eu dei um puxãozinho aqui. O nozinho ficou aqui dentro dessa pérola. Eu posso cortar agora tranquilamente. Não fica a ponta. Fica um acabamento perfeito. E não aparece. Olha. Ficou desse jeitinho. Sem pontinha. Aí, quando fica uma pontinha, você queima. Pode queimar. Tá bom? E assim ficou o nosso miolinho aqui do lacinho. Então, aqui eu tenho dois lacinhos com duas já semi-pronto. Olha. Vai ficar desse jeitinho que eu vou fazer minhas duas sainhas. Vamos fazer agora a trama do vestido. Que é da parte de cima do vestido. E essa aqui. Vou pegar 30 centímetros do meu fio ainda. Vou fazer com vocês com a pérola maior. Só pra facilitar. Tá bom? Mas, você faz com a pérola que você desejar aí na sua casa. Então, com a pérola maior. Vou pegar aqui a pérola maior. Vou desmanchar uma aqui que eu já tinha feito. Peguei aqui a ponta do meu fio. E vou passar aqui três pérolas. Olha. Uma. Duas. Três pérolas. Certo? Vou acertar aqui ponta com ponta. Tenho aqui três pérolas. Ponta com ponta do fio. Vou pegar uma pérola e vou cruzar. Direita para a esquerda. Esquerda para a direita. Cruzei aqui as duas pontinhas e vou puxar. Ó. Tenho aqui as duas pontinhas do meu fio. A minha pérola dentro e vou puxar. Puxei. Formei aqui um quadradinho. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pérola em cada perninha do meu fio. Coloquei uma aqui na direita. Coloquei uma aqui na esquerda. Vou pegar uma pérola e vou passar da direita para a esquerda. E peguei a pontinha da esquerda. Passo para a direita. Tenho aqui as minhas duas pontinhas. Agora, eu vou puxar. Ó. Puxei. E estou formando a minha traminha. A mesma coisa. Uma pérolazinha de cada lado. Uma para cá. Uma para cá. A outra. Na outra perninha. E uma cruzando. Uma para a direita, uma para a esquerda. Uma pérola na perna da direita, outra na esquerda. E vou cruzar a terceira. Peguei aqui o meu fio. E vou passar as duas perninhas. Uma de cada lado. Aqui, ó. As duas perninhas. Uma de cada lado. E vou puxar. Desse jeitinho. Eu vou fazer o tamanho que eu desejar. E vai ficar essa traminha linda aqui. Você vai fazer. Usar quantas pérolas você necessitar. Para fazer o tamanho do trabalho que você quer usar. Essa aqui ficou desse. Tamanho aqui, ó. Certinha na parte aqui de cima. Do meu vestidinho. E essa linda, maravilhosa, ficou aqui. Certinha aqui. No lacinho. Da minha. Do vestidinho da minha princesa. Como que eu costuro, Sandra? Faço o acabamento aqui no lacinho. Então, aqui você vai fazer o tamanho que você quiser. Você vai dar. Vai puxar. Vai voltar. Quando você estiver já no tamanho que você desejar. Você vai voltar uma perninha para cá. Essa perninha. Você vai voltar aqui. Arrematar para fazer o acabamento. E essa outra perninha você vai colocar na outra pérola. Aqui. Outra pérola. Uma perninha de cada lado. Voltando. Voltei com as minhas perninhas. Puxei aqui. Ficou certinho do jeito que eu quero. Aí, eu vou vir aqui nessa pérola do meio. Ó. Nessa pérola do meio aqui. Eu vou passar a perninha aqui na pérola do meio. Certo? E vou dar um nozinho. Aqui nas duas pontinhas. Vou dar um nozinho. Mais um nozinho. Não aperta muito para ela não ficar... Dei três nozinhos aqui na perninha da minha linha. Olha. Deixa eu mostrar aqui para você. Dei três nozinhos. Está vendo? Aqui. Para não ficar aparecendo essa ponta feia e nem o nozinho, eu vou pegar aqui as duas pontinhas. Deixa eu acertar aqui. As duas pontinhas. Peguei as duas pontinhas e vou voltar aqui dentro dessa pérola do meio que eu fiz o acabamento. Tá? Passou uma. Passou duas. Passei as duas pérolas. Você está vendo que aqui tem o nozinho. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó. As duas perninhas. Puxei. Não tem nozinho nenhum. Some. Ele esconde aqui dentro dessa pérola. O nozinho fica bem escondidinho. Você pode cortar aqui o seu, bem na pontinha, que não vai ficar aparecendo nadinha e fica perfeito. Eu não vou cortar, porque depois eu... Não, eu vou ter que cortar, né? Eu vou cortar para você ver. Você vem aqui, bem rentinho, com uma tesourinha fina. Ó. Corta aqui a pontinha. Cortou, depois você vem, se você quiser queimar aqui, você queima, que ela vai ficar desse jeitinho, linda, maravilhosa. Uma traminha para você enfeitar também o que você quiser, o que você desejar. Ok, meninas? Então, Sandra, como que eu costuro para ficar um acabamento bacana na minha pecinha? Vou pegar aqui uma agulha. Vou achar aqui uma agulha, que a minha agulha sumiu. Então, aqui eu tenho meu lacinho. Aqui é minha trama. Aqui tem uma ponta, ó. E aqui, a outra ponta, eu passei aqui na agulha. Vou colocar aqui, vou centralizar. Bem certinho aqui. Centralizei. E vou passar aqui, ó. Passei, costurando aqui no meu trabalho. Vou voltar pegando a linha aqui, ó. Vou voltar entre as pérolas, pegando para segurar aqui a pontinha. Segurar os fios, ó. Passei de baixo para cima, pegando entre as pérolas. E vou para baixo com a agulha. E assim, eu vou costurando até onde der a minha linha. Aqui, ó. Fica bem presinha. Olha só. Não aparece. Fica bem bacana. Tá? E assim, você vai terminar o seu... De costurar a sua pecinha até onde der a linha. Você vê que tá precisando segurar mais. Você vem, passa a agulha entre as pérolas. Puxa. Vai para baixo. Ela sai muito, né? Porque tá curta também. Aí, você vem passando. Não sai de jeito nenhum. Só centraliza bem para ficar bem legal. Aqui, eu acho que ainda não ficou bem centralizado. Mas, já dá para você ver, ó. Não sai. Fica super firme. Se você quiser fazer uma traminha dessa aqui maior, para ficar assim maior, aparecendo mais à vontade. Aqui, eu até tinha uma grande aqui, mas ela fica muito exagerada, essa grande, né? Que eu fiz só com pedras grandes para você ver. E fica linda desse jeito. Tá bom, meninas? Então, eu espero que você goste, que você faça, que você aproveite essa aula. E que o Senhor te abençoe. Peço que você se inscreva no canal. Deixa seu joinha para ajudar o meu canal a crescer. Ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. E que o Senhor te abençoe. Um beijinho super carinhoso no seu coração. E até a próxima aula. Beijo, meninas!